que está na sala de emergência, segue o protocolo à risca. E aí chega um paciente com incêndio descompensado por sexo pulmonar e ganha esse modelo de furosemida em dose alta, um doente inflamado, séptico. E, obviamente, que o doente acaba agravando e evoluindo com desfecho desfavorável. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse aspecto de qual é o modelo de paciente e que isso não fique uma coisa engessada para IC de todas as entiologias de descompensação.